E aí, tudo bom, chefe? Tá na fome aí, Lão? Oi? Tá na fome mesmo? Dá 20 pra ele. Dá 20. Ninguém tá acreditando que todo mundo tá passando fome, rapaz. É verdade? É, ninguém tá acreditando. Rapaz, a gente tá passando... Chega a ganhar até quanto? Hã? Chega a ganhar até quanto? Por quê? Por dia, pedindo. Por dia? Dá 20 pra ele. Dá 20 pra ele. Dá 20, tá 20? Depende. Depende do dia. Pode levar, vir. Faça aqui, faça aqui. O pessoal ali tá vindo. Viu? O problema é que tá ruim, né? Galo, tá com crise. Tá, isso. Tá tudo parado aí, moço. Ninguém tá ajudando porque não tá correndo dinheiro esse negócio. Dá 20, dá 20. Tá. Esse negócio tá tudo parado aí nessa cidade. Dá mais, dá mais, dá mais. Dá mais, dá mais, 50. Tem que ajudar, tem que ajudar. Entende? Dá mais 5 aqui. Essa cidade aí tá... O pessoal tá tudo... Eu queria perguntar um negócio pra você mais perto. Para pra lá pra sair da filmagem. Você chega a ganhar até quanto por dia? Por dia? Vai trabalhar, vagabundo, filha da puta. Quer mais um? Quer mais um? Para lá, senhor. Vagabundo. E aí, tá?